Bom dia, bom dia, gente. Eu vou estar ensinando aqui como marmorizar uma peça de gesso, tá? Vou iniciar esse primeiro jarrinho aí, pintando essa parte do jarro de preto, tá? Tinta latex, tá, gente? Aquela tinta assim, de parede, latex que não é acrílica, tá? Porque eu vou finalizar com o verniz líquido e brilho de parede também. Vou pintar a segunda peça de marrom. Vou fazer duas cores de marmorização e gesso, tá? Bom, gente, continuando aí, ó, o preto. Vê se seca mais rápido. Agora eu vou utilizar uma escova, tá? Aquela escova velhinha, de dente mesmo. Vou pegar o cinza claro. É, a gente precisa colocar esse paninho aí pra quando você utilizar a escova com a tinta, não manchar a parte de cima, tá? Gente, bate bastante, tá? Pra não cair aquele espingo, ó. E vai jogando. Agora eu vou utilizar um pouco do vermelho. E agora o branco, tá? Olha, não manchou a peça. Agora vamos pra próxima. Tô utilizando aí o branco, tá, gente? Ó, a gente pode limpar rapidinho aí, tá, ó. E vou tá utilizando um pouquinho de preto. É pouco, tá, gente? Não é muito, não. Não é na peça toda, não, tá? E aí é o verniz que eu falei pra vocês, que eu vou tá finalizando essa parte de baixo. Pode utilizar qualquer um desses dois pincéis. Gente, olha, não pode esfregar o líquido e brilho em cima da tinta, tá? Senão vai manchar. Então é praticamente jogando, ó. E pode deixar ele bem molhado mesmo, tá? Pra ele ficar bem brilhoso. Agora na próxima peça. Depois a gente espera de 4 a 5 minutos pra secar. Como eu tô com pressa, eu vou filmar logo a finalização. E o preto, olha, já tá quase finalizado. Veja o brilho, tá? E o marrom já tá finalizando, tá? 3 a 5 minutos, gente. Tchau! Tchau!